Nós vamos falar com a professora da Nicole Luiz, professora de campo. Nós vamos saber se ela é a Bia do Braz brasileira, se ela é legal, se dá pra torcer. A Sibeli Ambrotzi estará aqui conosco já já, mas antes nós vamos falar sobre o Davi. O Davi comprou um carro avaliado em quase meio milhão de reais. Davi comprou um carro conversível, um automóvel de luxo da marca Porsche, fabricado em 2017. Enquanto o carro mais completo e zero quilômetro desse estilo custa mais de 800 mil, na tabela FIP, o de 2017 está 496 mil. O campeão do BBB mostrou nas redes sociais o momento em que pegou as chaves do carro. Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerável, considerado impossível, se torna realidade, disse ele na legenda do Vídeo. Nós estamos vendo o vídeo? Estamos vendo aí algumas emoções. Olha aí, ó. Eu tenho visto muitos comentários perguntando, Será que o Davi vai abrir uma concessionária? Para que ele precisa de tantos carros? Para onde ele vai com tantos automóveis? Ele que já está aí adquirindo seu quinto, sexto, sétimo. Quantos carros tem o Davi atualmente? Eu não sei. Eu não sei e nem quero saber. Eu pouco me importo. Mas carrão, hein? Carrão, esse aí do nosso querido Davi. E aí, ele tem três carros na garagem, sendo que dois ele ganhou durante o programa da Globo. Essa é a informação que chega até nós aqui no roteiro. Ô, Bárbara. Bom, esse é o Porsche. Ele vai sair comprando carro até chegar nos 40 carros, né? Pode ser. Um para cada assessor? Um para cada assessor? É, ué. Boa, boa. Legal, gostei. Gostei da ideia. E aí, ô, Bárbara Sarini. O Davi foi bastante criticado, porque ele, ele, olha, muita gente apostava que esse dia ia chegar. E esse dia chegou. Foi o dia 15 de agosto de 2024. O Davi apareceu jogando o famoso jogo do Tigrim. O famigerado jogo do Tigrim, que é esse... Como é que chama isso? É um cassino online? É um negócio, né? É um jogo de azar, literalmente. Não é aquela aposta que você fala, não, vai ter 15 cartões amarelos no jogo e o Bahia vai ganhar de 2 a 0 do Vitória. É um negócio que você fica lá jogando e que tem... Teve já matéria no Fantástico, tem um monte de coisa sobre o quanto que a tendência é a pessoa perder dinheiro, né? E o quanto também... Não estou falando que foi isso que o Davi fez, mas o quanto que muitas vezes eles jogam um vídeo, né? Que não é o jogo de verdade. Que ele vai lá e faz um vídeo falando ganhei, faturei, sei lá o quê. E, na verdade, ele está ali, né? Não é exatamente isso que aconteceu. Aí, o Bárbara Sarini, ele postou histórias com uma arte, escrito Vem Fazer o Cacau, que virou o bordão dele nesse sistema aí, né? Eu estou entendendo que o objetivo do Davi são os seguintes. Ele está construindo ali o lance da imobiliária, ele está comprando carro, ele está fazendo ali... Completando o lance da família dele e tal, ajudando todo mundo. E ele está se tornando um influenciador de aposta e cassino, né? Qual é o conteúdo hoje que o Davi tem oferecido aos seus seguidores? Quem segue o Davi, segue o Davi por quê? Eu acho que o que está se encaminhando é esses caras que fazem esse tipo de conteúdo. De tigrinho, de aposta esportiva, de... ok? Isso aí é um mundo gigantesco que tem na internet, né? Que muita gente lamenta, que é um negócio que ainda carece de uma certa regulamentação, que está sendo bastante discutido. Ontem saiu um estudo, se eu não me engano, do Itaú, falando da quantidade de dinheiro que o brasileiro aposta e o que retorna, que são coisas assim bastante... bastante curiosas, um volume bastante relevante de dinheiro. Meu ponto aqui é o seguinte, Bárbara Sarin, meu ponto aqui é o seguinte, a cada dia o Davi se mete numa nova confusão. A cada dia conhecemos novas polêmicas trazidas à tona por intermédio do Davi. seja com uma entrevista no podcast, seja com uma publi de procedência duvidosa, seja com a preocupação dos seus fãs e dos seus haters com a maneira como ele investe seu dinheiro. E eu fico com a seguinte reflexão, Bárbara Sarin. Hoje o Davi é o maior desafio contra o sucesso do Estrela da Casa. O Davi, em agosto, metade já de agosto de 2024, ele continua, de alguma maneira, monopolizando as atenções dos fãs de reality que já deveriam estar noutra. Já passou a grande conquista, já estamos aí no quarto dia de Estrela da Casa, a fazenda vem vindo aí, e o que o fã de reality show está obcecado. Davi, 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 é o pós mais comentado, é o pós mais discutido. E eu acho hoje que é um dos pós mais polêmicos e, de alguma maneira, controversos da história do reality show, pelo menos no que tange os campeões. Qual a sua opinião, Bárbara Sarin? Eu acho muito impressionante isso, a gente está falando do Davi até agora, todos os dias, e sempre com uma novidade, não é que a gente vem repetindo polêmicas, não, é sempre uma polêmica nova, é sempre um assunto novo. Então, é um caso realmente, assim, muito surpreendente, a gente fala da fazenda como um concorrente do Estrela da Casa, que vai estrear, e, de fato, eu nem sinto que é a fazenda que preocupa o Estrela da Casa, mas é o Davi, né? Porque o Davi, ele causa em tudo, a Xerazade faz uma entrevista com ele, vai fazer uma coletiva de imprensa sobre a estreia do programa, qual que é o assunto que repercute? É a entrevista do Davi, são os bastidores do encontro dela com o Davi. Então, ele tem essa coisa mesmo, assim, de, né, fazer com que as pessoas fiquem obcecadas. Quem ama, fica obcecado e defende até demais, e quem detesta, está ali para poder criticar, para poder falar mal, para ver a queda, né? A musiquinha da Glória Groove, da queda. Então, acho que é muito isso. Então, para mim, me impressiona demais. Eu acredito, assim como você, que, né, é um dos pós mais polêmicos da história, principalmente quando a gente está falando de campeões. Eu não me lembro de alguém que tenha essa força midiática como o Davi tem. Agora, sobre o jogo do Tigrinho, né, sobre essa publicidade que ele fez, eu lamento, porque justamente por ele ter toda essa força de mídia, ele tinha possibilidades, né, de seguir um outro rumo que fosse até a longo prazo para mantê-lo ali e com credibilidade, né, ajudando os seus seguidores. Ele sempre falou de querer ajudar pessoas, então ajudando os seus seguidores. E assim, eu sinto que acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque quantas, né, pessoas a gente já ouviu dizendo que perderam dinheiro, que foram enganadas. Então, assim, é lamentável. Eu acho que ele não precisava disso, já tendo dinheiro do prêmio e tendo outras maneiras de ganhar dinheiro. Então, eu fico triste com o rumo que ele escolheu, né, para as redes sociais dele e sinto que é uma escolha que a longo prazo a gente não consegue ver algo positivo, assim. A longo prazo só faz com que ele perca ainda mais a credibilidade dele e que outras marcas grandes, né, que poderiam oferecer grana também, assim como ele está ganhando com o tigrinho, não queiram investir nele. E aí, qual é o resultado? Perder ainda mais seguidores, se envolver em mais polêmicas. Então, eu só vejo algo negativo, né, essa escolha aí do tigrinho. Mas, cada um sabe o que faz, é a rede social dele, né, na minha eu não faria. E é isso. É, e que os seguidores tenham a consciência e também estar nesse processo de regulamentação, né. Olha, a Letícia Parron nos envia aqui, que, deixa eu ver aqui, apesar de uma lenda antiga proibir jogos de azar no Brasil, outra de 2023 permite jogos online, a situação é de limbo jurídico, pois ainda não há regras sobre o que são considerados requisitos legais para um jogo ser ofertado no Brasil. Em julho, o UOL postou a matéria que fala sobre o jogo, sobre como o jogo está em análise. As regras devem entrar em vigor em janeiro de 2025. O Ministério da Economia, por meio de uma portaria da Secretaria de Prêmios e Apostas, deve concluir as regras e restrições para liberar jogos como esse aí do tigrinho e outras questões. Então, é tudo... E a gente, né, enfim, vai vendo, principalmente... O que eu acho que é o maior desafio que o Davi impõe aos reality shows? Essa torcida apaixonada de reality não é uma galera que vai se renovando mês a mês. É uma galera que, de um reality pro outro, muda a sua paixão, né? Exercita a sua paixão para outra pessoa. Eu lembro de uma galera que ia acumulando emojis desde o Kaisar até a doutora Amanda, sabe? Isso é muito... São as mesmas pessoas que estão há 10 anos, 15 anos, 5 anos, sei lá quantos anos, apaixonadas por participantes de reality show. A partir do momento que o Davi demanda dos seus fãs a defesa... Diária, né? Exato. E o contraponto diário a respeito das polêmicas que ele tem se envolvido, ele não permite que essas pessoas vivam novas emoções com novos reality shows. Então, eu acho que isso é um fator muito interessante. O quanto que o Davi Brito mantém essa torcida... Porque eu entrei nos comentários e muita gente tem criticado fazer publi de tigrinho, será que era o caminho, será que não tem outras coisas e tal. Aí você entra nos comentários de quem critica isso e estão lá os fãs como se fosse um paredão. Como se... Sabe? Tem gente defendendo o direito do tigrinho e sei lá o quê. Eu acho que é uma dinâmica muito interessante essa que a gente tem observado quando o assunto é o senhor doutor Davi Brito. Beleza? O inimigo da estrela da casa. Vamos agora falar... Deixa eu ver o que nós vamos falar. Já já nós vamos falar com a professora...